Caro presidente de exercício Zé Brás, que é o cumprimento da mais edis, público nos acompanha na TV Câmara, público aqui no plenário, nossa boa tarde. É, terça nós fizemos um pronunciamento deixando bem claro o posicionamento do PV, posicionamento do vereador Rodson, vereador Rodson tá deixando uma forma mais transparente, uma forma mais clara de entendimento, de vir pra somar com o executivo do que é bom pra coletividade, o que é bom pra cidade. Projetos bons, não temos aqui picuinhas, coisas, problemas pessoais, pelo contrário, já deixei bem claro que o prefeito é um amigo pessoal que eu fiz. Uma pessoa simples, humilde, uma pessoa honesta, acredito muito na sua boa vontade, tem feito um bom trabalho em algum aspecto, às vezes erra em outros, é normal na administração, peca às vezes a ansiedade de fazer, ou ser induzido ao erro. É o que a gente tá sempre enxergando e tá acontecendo, perfeito? Às vezes erra na indução, mas ele tá fazendo um bom trabalho no geral e terá o nosso apoio nesse sentido. Mas o que for que a gente no entendimento que está errado pra cidade, a gente vai ponderar com responsabilidade, com respeito, sendo as, né, colocando aqui de forma propositiva e não de perseguição pessoal, de forma alguma não é o papel do PV, não é o papel do Rodson. Estamos sintonizados a favor da cidade. E assim, como eu critiquei alguns aspectos, tem que elogiar em outro com dar abertura. Estivemos com o secretário de saúde, Alain, preocupado nessa situação da fila de espera eletiva na área de saúde, onde pacientes estão aguardando há mais de um ano e meio, tem paciente até dois anos por uma cirurgia, está parado. sabemos há poucas vagas que tem no hospital polivalente do hospital São João de Deus, que não é público, não é do município, ele é particular, ele é filatrópico, mas ele é particular, ele vive a sua maior parte pelos convênios, né, por doações e emendas parlamentares, pelo PROOS, pelo serviço prestado, vendido para o SUS, que atende Divinópolis e toda a região. Mas a vocação do hospital São João de Deus é na alta complexidade, na neufrologia, na oncologia, neurologia, cardiologia, né, gravidez de risco, é a vocação da alta complexidade do São João de Deus, que deu uma reviravolta em muitos aspectos na situação de acolhimento, de organização financeira administrativa, é notório. Também erram, mas estão acertando mais, e se tá acertando mais, temos que ajudar. O propósito dos vereadores de procurar Elis Regina, procurar o Alain Rodrigo, procurar o prefeito, procurar outras entidades, é no intuito de achar caminhos, de parar de enxugar gelo, de sempre tá falando da UPA estar lotada. Por que que a UPA está lotada? Porque oitenta e cinco, oitenta e sete por cento dos pacientes que estão lá, precisam ser recaminhado pra alta média e baixa complexidade pra algum procedimento cirúrgico ou tratamento, pelo sistema único de saúde. E quando você vai internar pra fazer um procedimento, não é município, é estado e governo federal, é hospital. Como nós não temos um hospital municipal ou regional ainda, cabe ao São João, é um único prestador de serviço. Nós temos cento e poucas vagas e nós temos uma deficiência de mais de trezentas dias. Essa conta não fecha, se tem cento e cinco vagas pelo acolhimento pelo SUS e diariamente tem em torno de trezentas, como vão fazer com esses duzentos pacientes? É os que estão lotando a UPA, é o que estão em casa esperando e os que já passaram de hora de fazer o procedimento. A nossa preocupação é nesse sentido e não de ficar falando a causa do problema e sim e a origem da causa do problema. É resolver lá embaixo. Nós temos que melhorar a nossa saúde primária, os hipertensos, diabéticos, nós temos que melhorar o atendimento nesse sentido pra desafogar a UPA. Porque grande problema e o gargalo que nós temos até hoje é a falta de vagas de leito de SUS. Pois bem, qual é a proposta das vereador para a secretaria? A proposta que nós estamos colocando para a comissão de saúde municipal, para a comissão aqui da Câmara Municipal, é que possamos fazer que o São João ou outra entidade como o SISV ou o SISURG do SAMU, que pega para administrar uma parte, por exemplo, uma parte, por exemplo, lá do Beto Mene, que está só o espaço ansioso, que pode ser melhor aproveitado na baixa e média complexidade, abrindo vaga de atendimento, montando um bloco cirúrgico para fazer cirurgias de hérnia, de catarata, na parte de ortopedia de baixa e média complexidade. Aqueles pacientes que ficam um dia, dois dias, no máximo três e deixando o São João de Deus no hospital, as vagas permanecentes, todas viradas para alta complexidade, aquele infartado, aquele que teve um AVC, gravidez de risco, o baleado, o esfaqueado, essa alta complexidade da vocação do São João de Deus e não ocupar a vaga e não ocupar a vaga da alta complexidade com a média baixa. E assim pessoas que precisam de socorro mais rápido, fica aguardando na UPA porque não tem vaga para internar. E não é a prefeitura que gerencia as vagas, gente. Quando a pessoa procura a gente, pelo amor de Deus, precisa de uma vaga no hospital de São João de Deus, São João não é da prefeitura, as vagas não são reguladas pela secretaria e sim pela central de regulação SUS Fácil. De Fácil não tem nada. Esse déficit que nós temos na área hospitalar é enorme. Esse gargalo nós temos que resolver essa bronca na raiz. E sim, quem sabe o São João de Deus possa pegar o Beto Mene e arrendar o hospital, montar um bloco cirúrgico para desafogar a UPA. Tem paciente na UPA que está lá guardado na FIRA, às vezes até no corredor, quando está lotado, um procedimento simples que não faz na UPA, que a UPA é a triagem, é só o atendimento de urgência e emergência, mas o tratamento definitivo é no hospital, através da AIH, de autorização de internação hospitalar. Nós temos que criar, enquanto o nosso abençoado hospital regional não sai, isso vai demorar mais um pouco, nós podemos fazer dessa forma e abrir também para o consórcio intermunicipal de saúde, as outras cidades vizinhas até usar, para pagar uma cota para ajudar na manutenção, como São Gonçalo, Carmo Cajuru, São Sebastião do Oeste, Perdigão e outras também que pode ali vender serviço de média complexidade, principalmente na parte de ortopedia. Tem paciente da região toda, vem para cá, ocupa-se as vagas nossas, mas se conseguirmos uma expansão de São João, ou que o SISV possa fazer essa administração, ou até mesmo o SISUG, nós vamos estar ampliando as vagas para a população, e sim resolvendo o problema. Não temos outra saída, nós temos gente que está morrendo na fila de espera, gente ficando sequelada na parte de ortopedia, hernias sendo saturadas, e o problema ficando cada vez pior, porque o paciente deveria está no tratamento, ele está aguardando vaga, e às vezes em casa, porque nem mais na UPA ele pode ficar. Então, senhores vereadores, vamos unir força, para ajudar nesse sentido. A oposição, ela tem que ser propositiva, eu não tenho nada contra a pessoa do prefeito, mas quando o administrador erra, eu posso criticar minha função de fiscalizador e vereador, esse é meu dever, não podemos prevaricar. Mas aqui eu estou dando uma saída, a melhor forma que aconteceu, eu vi, tem pesquisa, estudei, eu fui em Belo Horizonte, eu fui em Oliveira, eu fui em Formiga, eu fui em outras cidades que estão tendo a vocação em algumas áreas, como por exemplo, aqui em Cláudia começou a especialização de atendimento de ortopedia, montar um senhor bloco cirúrgico, está lá e está pegando em outros municípios cotas para fazer esse tipo de procedimento cirúrgico, no punho, no tornozelo, na mão, cotovelo, cravícula, são pequenas cirurgias que podem ser resolvidas rápidas. Tem uma pessoa no Lago dos Mandarins que está aguardando há nove meses para fazer uma cirurgia na cravícula. Ela é diarista, precisa trabalhar, mas com esse jeito no braço, não tem jeito, porque até hoje já não foi chamada para fazer a cirurgia. A coitada mãe sentindo dor, não podendo trabalhar, passando por dificuldade, porque o sistema não funciona. Nós temos a responsabilidade, senhores, de achar uma saída junto com o executivo. Agora a gente fala, mostra, está ali para somar, não quer? Aí sim nós vamos criticar. Eu estou aqui propondo solução e eu quero é isso. Mas se eu tiver de falar mal, eu vou falar mal da administração pontual naquele projeto A ou B ou C. Eu não tenho que colocar todo no contexto que a administração é ruim. Passamos o pior momento pandêmico, estamos enfrentando ainda, no surto que estava aumentando, mas até então nós sabemos como é que funciona, a população está sendo vacinada, o comércio está funcionando, a vida, a rotina voltando ao normal, mas os problemas continuam se aumentando cada vez, se agravando. Para que que nós nos colocamos a proporção do nosso nome na rua? Para ajudar. E esse é o meu papel. O PV, Partido Verde com o Zebras, que é a nossa, inclusive, uma referência aqui da saúde, nós temos procurado achar soluções. Mas aqui também não deixo de criticar o prefeito quando é necessário, mas a gente tem que fazer o que é certo e dar de César o que é de César, quando ele acerta. Falei, prefeito, não faça a PPP da iluminação pública. Já temos três aqui episódios que não fomos felizes, como a Copasa, o transporte coletivo urbano, como a Nascendas Gerais, que prestam péssimo serviço para a população. Não entrega essa concessão pública. Nós estamos ouvindo algumas cidades vizinhas que entregou durante 30 anos a iluminação pública, não tem dois anos, o povo já está xingando e já está criticando. E está amarrado e aí, agora o prefeito reconheceu, gravou até um vídeo falando, se não fosse o papel nosso aqui no plenário de visitar e tudo e mostrar para ele o caminho, nós estaríamos aí com a PPP agora no lom. Mais uma. É isso, a humildade de reconhecer e voltar, não porque esse cabo de asma e de força. Aqui não tem derrotados, não tem vencedores. A população nos elegeu para procurar e achar saída, resolver os problemas. E esse é o papel meu, é assim que eu vou procurar trabalhar, dessa forma. E eu tenho certeza que é assim que nós vamos conseguir fazer uma cidade melhor. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde hoje, nosso muito obrigado. Obrigado, nobre vereador.